Eu quero ir embora, não sei pensar em te chorar Ela passa a mão, passa a mão, passa a mão Yeah, this is Death, baby Só um olhar profundo Traz de volta a minha paz O teu sorriso, o meu mundo Fica sem, não sou capaz Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz também, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Saudade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Nem queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Sou louco por você, tente entender Que se eu respiro é por te amar Você me faz também, me faz ir além Você me faz crescer, me faz sonhar Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Vontade de te ver, eu necessito Você aqui comigo, mas Não queira duvidar O amor está no ar, eu preciso De novo o teu sorriso Ai, saudade de você De novo o teu sorriso Ai, saudade de você Se você gostou desse vídeo Peço que deixe seu like aí E comente qual o próximo cover Que você quer que eu faça Que eu vou fazer Eu vou ler todos os comentários E o comentário que tiver mais likes Vai ser que eu vou fazer o cover Se você gostou mais ainda desse vídeo Inscreva-se no canal E ative as notificações Para receber todo dia Um vídeo diferente no seu celular Se você está no YouTube Vai lá na minha página do Facebook E curte minha página Se você está no Facebook Vai lá no meu canal do YouTube Inscreva-se no canal, beleza? Para ajudar a gente É isso aí Tamo junto This is Devon Baby E ative as notificações E ative as notificações O que é isso?